na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no alto da boa vista. Quer construir gastando pouco? BGN blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas, qualidade e conforto que seu bebê merece em Mirassol do Oeste. Vamos trazer uma novidade aí para a Rua 2, né? Conseguimos entrar em contato com o vereador Elton e com o prefeito Ectovarez e eles que estão em Brasília na marcha dos prefeitos, vereadores e uma das questões que foi levantada com eles hoje e você vai ver agora sobre a Rua 2. Hoje eles tiveram fazendo uma visita a Sudeco, o algo que analisa os projetos ali e tinha muito projeto na frente da Rua 2 e ele estando lá foi aí feito aí um pedido e esse projeto vai ser analisado agora em abril. Se tiver tudo certo, tudo corretamente pela engenharia, tudo será licitado também, né? Então tudo indica que temos aí novidades para a Rua 2, para o asfalto ali da Rua 2. Mas quem vai falar melhor pra vocês sobre toda essa situação é o prefeito Ectovarez e também juntamente com ele está aí o vereador Elton Queiroz. Fala pra gente prefeito e Elton como foi essa visita na Sudeco falando aí da pavimentação asfáltica ali da Rua 2. Olá meus queridos amigos de Mirassol, nós estamos aqui em Brasília, na Sudeco juntamente com o vereador Elton. Acabamos de sair da reunião com o senhor Veloso, que é responsável pelos projetos de pavimentação asfáltica. Tá bom? A gente acabou de ver aqui sobre a Rua 2, tá? O projeto está quase aprovado. Estamos aí ansiosos para que a partir de semana que vem já tenha aprovação, tá bom? Agradecer aí a Isabel que trabalhou com o deputado doutor Leonardo. Agradecer o deputado doutor Leonardo também pela parceria e pela gentileza. E o nosso vereador João Galinha, que é do partido deputado. Tamo junto em trabalho e a luta continua. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Abraço.